Olha que bacana, esse nave é da década de 50, 60 e uma das funções dele era de quebrar gelo no mar, muito bacana. Gente, olha que legal, isso aqui era cabine dos chefes e dinheiros, ele tinha duas cabines, uma com escritório e a outra, logo ao lado, era o quarto banheiro. Música Música